Thalice, como é que você está vendo tudo isso, amigo? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, professor. Olha, o que me espanta dessa, o que me chama a atenção dessa declaração dos gaelentes contra o presidente da ONU é o seguinte. A posição dele é muito parecida com a posição que tem sido manifestada pelo presidente Lula, por exemplo, a posição da ONU, que tem manifestado o presidente Lula e o Brasil. E até hoje o embaixador, o ministro do Brasil, o ministro das Relações Exteriores. Então, o que me assusta é pensar que é dessa maneira que Israel também está vendo o Brasil. Assim como ele está vendo a ONU, o presidente da ONU, o Guterres, ele está vendo também o Lula e está vendo o Brasil. Ele não aceita nada que seja moderado. Qualquer postura moderada, Israel está considerando, Netanyahu está considerando um insulto a Israel. A moderação é um insulto. Aí é duro, porque não dá conversa quando a moderação é um insulto. Eu tento me colocar um pouco dentro da cabeça desses judeus radicais, desses, eu não digo dos judeus radicais, do Netanyahu, dentro da cabeça desses mais radicais. Eu acho que eles pensam o seguinte, se o Hamas quer nos destruir, a única solução é destruir o Hamas. E para destruir o Hamas, eu preciso que todos os atores internacionais concordem que eu tenho todo o direito de destruir o Hamas e entrar lá e fazer o que tem que ser feito. Não há solução, não há coberta possível. Enquanto o Lula for moderado para Israel, aí eu fico preocupado com os brasileiros que estão na faixa de Gaza e que precisam sair e que não estão vendo uma movimentação muito grande de Israel para a saída desses brasileiros. Porque há uma má vontade. E essa má vontade é por quê? Porque eles também acham que nós também temos má vontade. Nós não estamos com má vontade, nós estamos com moderação. Só que a moderação, nesse momento de radicalidade, de radicalismo dos principais atores, é uma ofensa para eles. Eu não sei se o professor concorda de alguma maneira com o que eu estou dizendo. Concordo sim, Thales, inteiramente. Eu acho que toda vez que você carece de qualquer atitude moderada, negociadora, qualquer atitude de consenso para evitar essa situação, nós temos aquilo que o Javinho estava contando, os números horrorosos. 5.700 mortos em Gaza, sendo 2.000 crianças. Essa realidade, de alguma forma, pede... Veja bem, quando nós falamos de Gaza, nós temos que entender... É bem curioso isso, né? Os números são assustadores. Antes da guerra começar, o fluxo de caminhões que levavam víveres, que levavam combustível para Gaza, era, em média, Thales, de 500 caminhões por dia. Está há 15 dias parado e tudo que entrou lá foram, no sábado, 20 caminhões e, no domingo, 14. Vamos ser sinceros. Esses 20 caminhões e esses 14 redundaram na saída de dois reféns no sábado e mais dois na segunda-feira. Na prática, é o seguinte, é um toma-lá-da-cá muito minúsculo. Só que o dano, a gravidade da situação é enorme. Israel, e eu acho que você tem toda a razão, Thales, quando você olha para isso, Israel está, inclusive, enfrentando a posição muito serena, muito até firme, do presidente Biden, de dizer, olha, é preciso ter dois estados. Olha, não bombardeiem, parem com bombardeiem. E, principalmente, não façam já uma invasão por terra. O grupo mais radicalizado em Israel está de olho, Thales. No dia seguinte do fim da guerra. Não nos enganamos, quando a guerra acabar, haverá um acerto de contas. Quem guerrou? Por que o Hamas conseguiu entrar? O governo Netanyahu está usando a radicalidade, está usando posições duras, está usando ataque, até mesmo a posição dos Estados Unidos, apenas por razões políticas. Porque ele sabe perfeitamente que ele está usando essa, entre aspas, vingança sobre o Hamas para se cacifar politicamente quando a guerra terminar. Porque ele terá que prestar contas sobre os erros cometidos na segurança de Israel que permitiram o ataque. Esse quadro deixa tudo muito pior. De alguma forma, a radicalidade política em Israel não está, vamos dizer, deste modo, acompanhando o governo de coalizão. Esse governo de coalizão está muito fragilizado. Na prática, quem tinha razão era Yad Lapid, que dizia que com esse perfil de governo não vamos estar acompanhando o cenário internacional. Ele tinha razão. Esse contexto, já que a gente está... Agora, professor. Vai lá, Thales. Eu ia mudar de assunto, mas vai lá. Vai na sua. Eu pergunto, professor, é também para tentar manter a moderação. Por outro lado, o Hamas, de fato, como diz Israel, pretende a destruição de Israel. E se é isso, não seria o caso também de se afastar completamente o Hamas de qualquer processo? Há possibilidade disso? Porque eu nunca vi um momento desses em que a moderação se torna um insulto para os dois lados, para o Hamas e para o governo de Israel. Então, eu não sei como lhe dar... Diga. Olha, você tem toda razão, Thales. Porque, assim como eu comentei sobre a radicalidade em Israel, a gente tem noticiado um pouco isso, a gente tem olhado um pouco para isso. Hamas passa pelo mesmo problema. Não se enganem. Hamas também tem uma ala militar e uma ala política. Todo esse processo que aconteceu, o ataque a Israel, a violência absurda, as atrocidades em Israel, a Copa e o Hamas aconteceram por uma ala militar que não se quer ouvir falar em solução política, que também existe dentro do Hamas. Há uma ala dentro do Hamas que fala com o Qatar, que fala com a Arábia Saudita, que percebia uma modificação do cenário. Que modificação era essa? Os ministros israelenses tinham visitado o Riad, tinham visitado a Arábia Saudita. É a solução de Biden. Biden procura aproximar Israel dos árabes moderados. Os árabes moderados conversam com a ala política do Hamas. Mas a ala militar, assim como nós somos radicais em Israel, nós somos radicais do Hamas. A ala militar do Hamas em silêncio, sem comunicar a ala política, fez esse ataque até essa atrocidade a Israel. Do mesmo jeito. Na prática, quando nós olhamos para esse cenário de insultos coletivos, o que nós estamos vendo é a vitória das duas alas radicais. Tanto dentro do Hamas, como dentro do Israel. Então, de alguma forma, o que é preciso é um espaço para moderação, é um espaço para negociação. É isso que está frágil. Sabe o que eu acho, Thales, que eu acho que a gente deveria trazer para o debate? A posição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão, em certo momento, quase que impedidos de ter aquela força que tinham antes de dizer agora vai parar porque eu vou mandar parar. Para, isso cega que é a potência hegemônica. A pergunta que nós temos que fazer é por que os Estados Unidos não conseguem fazer essa potência hegemônica? talvez se a gente olhar para dentro dos Estados Unidos nós vamos ver aquele artigo muito interessante do Paul Clube falando que a paz americana não existe mais. Por que? Os Estados Unidos estão tão polarizados eles não conseguem sequer ter uma Câmara dos Deputados ou um presidente para poder votar uma ajuda a Israel. Para poder votar. Não consegue nada. Está uma fragilidade enorme no poder americano para impor moderação. é disso que nós estamos falando. Olha que situação. A situação é ampla. Não é a vitória só de radicais no Ramaz e a vitória de radicais em Israel. Há radicais vitoriosos também no contexto americano. Não nos enganemos disso.